Voltei com mais novidades, bem-vindo aqui ao canal Tudo Pela Fama Aqui você vai ficar sabendo de todos os babados, tretas e polêmicas que está rolando por aí Tudo com exclusividade, olha só minha gente, está rolando um vídeo na web Onde a Juliette leva um susto após um suposto tiro em um show da turnê Caminho Nessa sexta-feira ela fez um show em São Paulo E instantes antes de um show da cantora começar, um estondro assustou todos em volta Inclusive a cantora Juliette realizou mais um show da turnê Caminho, sexta-feira E dessa vez a apresentação aconteceu em São Paulo E em um determinado momento um estondro muito forte assustou a cantora e todos em volta O barulho foi similar de um tiro e aí ela ficou bastante assustada Depois de ser surpreendida pelo barulho, a cantora foi acolhida por um segurança E felizmente nada de grave aconteceu com a voz de diferença Mara E antes de dar início a turnê, a artista falou aí com a imprensa sobre as expectativas da nova fase E disse que estava com muito frio na barriga, muita ansiedade, medo e felicidade Uma loucura, eu estou sentindo tudo isso junto Eu acho que é mais que tudo, gratidão Resumiu aí a ex-BBB E ontem também teve a Juliette num programa Altas Horas E ela esclareceu alguns assuntos Teve também ali um encontro com a Juliana Paz Quando a Juliette estava no BBB 21 A Juliana Paz entrou ali em um atrito com os fãs, com os cactos Quando ela fez ali uma afirmação que a Juliette atuava muito bem e tal, tudo mais E aí a Juliana Paz foi bastante criticada, foi muito, muito mesmo pelos fãs da Juliette Então ali rolou um encontro entre as duas e ficou tudo certo aí entre Juliana e Juliette Bom, e a Juliette também revelou com quem dos colegas do BBB 21 ela tem contato E pra tristeza de alguns, né, que ainda tinha esperança que a Juliette e o Arthur Pico E se falassem novamente, né, ou com a Sara também Porque lá no BBB elas tinham uma grande amizade, Sara Então foram decepcionados com a confirmação da Juliette Porque a Juliette disse que ainda tem contato somente com Gil do Vigor, Camila de Lucas, João, Poca e Carla Dias Não mais outros participantes Inclusive, né, nem com o Rodolfo Ela falou assim que ainda tem contato com o Rodolfo Porque ela participou do DVD, né, do Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo Também teve aí, né, a Juliette revelou que vai ter mais um lançamento de uma música Ela não tem data ainda, né Mas vai sim ter um lançamento autoral dela, chamada Solar Que era um texto que ela tinha escrito pra irmã e para o irmão E ela disse aí, né, que vai se transformar em música Mas ainda não tem data pra ser lançado Mas que vai vir muitos mais novidades aí na carreira de cantora da Juliette Deixe seu comentário, seu like Se inscreve no canal pra ficar recebendo aí muito mais novidades Com exclusividades e fofocas quentinhas Gostou do vídeo? Comenta Fala aí o que você acha sobre tudo isso E tchau, tchau, até o próximo vídeo